Tem uma pessoa que é muito especial pra você, vai ser até difícil o profeta te entregar essa revelação, é uma pessoa que você conversa com ela todo dia, por aplicativo, quando você vê ela, te alegra muito, essa pessoa, escuta por favor, antes de se precipitar, deixa Deus falar contigo agora, deixa Deus falar com teu coração, essa pessoa vai precisar muito da tua ajuda, essa pessoa vai depender muito da tua fé, porque aquela pessoa, ela não tem tanta fé, mas você é uma pessoa de fé, é uma pessoa, escuta isso que eu vou te falar aqui, porque eu vejo um vale, um vento, viu? 5 de março de 2024, já coloca teu nome aqui que eu vou orar por você, vou confirmar a bênção de Deus na tua vida, clica no coração pra fortalecer ele mais um pra me seguir, se você abrir as tuas fotos, você tem foto com ela, Deus está dizendo, ora por ela, ora por ela, uma mulher, ora por ela, porque o vento vai ser grande, mas Deus está dizendo que esse vento vem pra limpar e organizar, viu? Esse vento vem pra direcionar ela pra uma fase de novidade, que é badarassu, ora por ela, e quando você vê ela, diga, o Senhor mandou te dizer, seja forte, porque a tua força vai te fazer chegar em um nível diferente.